Mas, poeta, só rapidinho, recentemente você escreveu um textão dizendo que Flávio José teve uma contribuição enorme na conquista da sua primeira sanfona. Quero que o senhor resumisse essa história bem rapidinho e contasse para a gente. Não tem como resumir uma coisa tão boa em minha vida. Por mais que eu pudesse, aquele texto ali, um por cento de tudo que se eu pudesse, eu dizia agradecendo ao Flávio José. E há tanta gente boa em minha vida. Mas, como você está perguntando sobre ele, comecei como quem comprou o primeiro vinil do Flávio José, certa vez. E depois eu conheci pessoalmente. E até hoje, sabe, a gente se fala bem, muito, bastante, ri pra caramba. Eu fico feliz quando às vezes eu brinco e ele dá uma risada boa. É muito bacana ver o Flávio José sorrindo. Ele é aquele caboclo meio sério. Então, é um presente divino em minha vida. Se eu pudesse, eu o carregar nos braços pra ele. É fantástico. O Flávio José merece todos os aplausos de pé. Uma vez eu até disse, digo que, se eu tivesse como, eu fazia uma estátua pra ele em vida ali na Praça do Meio do Mundo. Ali nos caminhos pra Monteiro, pra Cajazeira, Campina Grande ali. O Flávio merece o que o Flávio fez pela música. Ainda tá fazendo, mas eu digo fez porque já fez até agora. Ele merece todo carinho, todo respeito, toda reverência em vida. Em vida. Ele tá bem, tá com saúde, tocando bonito. Então, seria interessante isso. Quando você vê o Flávio José, agradeça a Deus. Sempre que você vê. Qualquer pessoa que vê e ouve o Flávio José tem que dizer, obrigado, senhor. Viu? Quantas músicas de Flávio? Quantas músicas de Dó João o Flávio gravou? Ah, gravou um bocado, mas o Flávio é tão bacana que não quer falar do Mino. Eu tenho que falar dele. Mas já gravou algumas. E vai gravar muito mais ainda, se Deus quiser. Obrigado.